Oi, bom dia. Quem aqui acordou cansado hoje? Eu tive dias maravilhosos, os quais eu estava com o grupo de pessoas com quem eu trabalho, dividindo experiências, oportunidades de crescimento, mas isso também às vezes requer um investimento de energia que deixa a gente um pouco cansada, né? Foi maravilhoso. Aprendi muito, dividimos muito. E hoje eu acordei e eu falei, nossa, meu corpo está cansado, minha mente precisa descansar mais um pouco. Eu falei, epa, peraí, mas eu tenho que me exercitar, porque isso vai produzir para mim disposição. E antes de me exercitar, eu exercitei a minha mente, a meu favor. E eu disse, levanta, toma um café e vai. A Bíblia nos fala que a fé, ela produz perseverança. E a gente precisa, a gente necessita, respirar fundo e seguir em frente. E não deixar que as adversidades ou o cansaço tirem aquilo que é importante para a gente. Hoje eu exercitei a minha mente, exercitei o meu corpo e agora eu vou em frente. Porque eu creio que eu tudo posso naquele que me fortalece. As adversidades, as circunstâncias, elas não vão me paralisar. Talvez você esteja vivendo essa mesma realidade em outros âmbitos da sua vida. Não deixe, continue. Vamos orar? Pai, eu peço ao Senhor que nos abençoe nessa manhã. E nos dê, Senhor Jesus, coragem, perseverança, ânimo, disposição. Para olharmos para Ti. Para lembrarmos, Senhor Jesus, que o Senhor venceu. E que nós somos capazes de vencer, porque o Senhor nos aperfeiçoa. A cada manhã. Senhor, entregamos esse dia a Ti. E pedimos, fica conosco. Nos faz lembrar de quem nós somos em Ti. Em nome de Jesus. Amém. Fica na paz, na esperança e no amor do Senhor.